Muito obrigado pela presença de vocês, eu tive muita alegria a gente ter a oportunidade de explicar um pouco todo esse processo, como que o mundo acabou de comentar. São dois anos aí de muito trabalho, há dentro, né, das possibilidades, um período muito difícil, mas nós não nos pagamos de um minuto. Trabalhando em cima desse jeito, com muito carinho, com muito amor, eu acho que vocês vão gostar do resultado final do que vai se apresentar para ele. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, boa noite. Boa noite. Eu acho que todo esse problema que nós tivemos, né, a pandemia, essa situação triste que o mundo passou, né, acabou fazendo com que a gente tirasse, assim, o lado positivo de toda essa tristeza e essa condição difícil que todos passaram. Quer dizer, a gente, de uma certa forma, conseguiu fazer com que a comunidade comprasse mais ainda o projeto, a gente conseguiu fazer com que a comunidade se preparasse muito mais, então a gente preparou uma situação de cursos online, de ensaios online, que permitiu que a gente não parasse o processo durante a pandemia. Outra situação favorada também, eu acho que foi uma questão de boa gestão, a gente conseguiu fazer com que... comprar todos os materiais e aproveitar aquele período onde o mundo parou para a gente também, para a gente estocar as nossas coisas. Então a gente teve uma condição de começar o carnaval muito devagar, embora num momento difícil, mas nós não paramos em nenhum momento. O barracão não parou, o barracão caminhou, os ensaios trocados aqui pelo nosso diretor de carnaval foram funcionando, os cursos para todos os departamentos e acho que isso aí acabou que fortaleceu todo mundo, quer dizer, uniu toda a comunidade, fez com que a gente tivesse um cuidado muito grande na confecção das alegorias, das fantasias, tivemos tempo para isso e soubemos aproveitar a oportunidade do momento que ninguém estava comprando nada para fazer bons negócios e pegar o que tinha de bom no mercado. Depois eu sei que as escolas passaram dificuldade porque ninguém importou material e teve uma dificuldade das escolas conseguirem matéria-prima para desenvolver. E a gente, como tinha aquela, já vinha planejando esse carnaval um ano antes, né, a gente já estava com o planejamento desse carnaval que a gente vai apresentar esse ano, já com seis meses do último carnaval, a gente já vinha planejando, quer dizer, então isso facilitou muito e acredito que a gente vai, acredito, eu tenho certeza que nós vamos apresentar um velhíssimo espetáculo lá, né. Com relação ao chão da escola, acho que nunca estivemos tão bem preparados, né, a comunidade está afiadíssima, não sei se alguém tem outro que deve assistir um ensaio técnico último, mas realmente a comunidade está no castro, vamos dizer assim, está na ponta do pé. E, então, a gente já vinha merecendo, na minha opinião, humilde opinião, né, em toda humildade, tivemos merecendo um lugar aí, né, no rol das histórias do Grupo Especial Turam Paulistana, estou acreditando muito no nosso trabalho, da forma como as coisas foram desenvolvidas, que nós vamos alcançar esse objetivo esse ano, tá certo? Muito obrigado, espero que vocês curtam aí tudo que vai ser apresentado hoje, tá certo? Fica aí o convite para que vocês participem nessa fase final aí do nosso projeto, e é isso aí, muito obrigado pela presença. Deixa eu fazer só um adendo em relação à produção do Carnaval, que eu estava conversando com os meninos que chegaram antes aqui, e agradecer a essa diretoria, que soube ser sensível ao trabalho dos trabalhadores durante o período de pandemia. Nós tínhamos aqui uma equipe grande de parintins trabalhando com a gente, no momento em que o Carnaval foi cancelado, né, e trazido para, seria fevereiro, na verdade, desse ano, naquele momento, que não era mais julho, que seria fevereiro, a pandemia estava no auge lá no Amazonas. E a nossa diretoria foi muito sensível ao pedido de que a gente continuasse com eles aqui em segurança. Não havia vacina, eles estavam aqui, estava tudo bem, e a gente seguiu, assim, com uma equipe pequena, fazendo, construindo esse Carnaval. Ainda conseguimos acoplar equipes que vieram fazer fantasia do Vai Vai, Tatuapé, Colorado, pessoas aqui de São Paulo que precisavam trabalhar e que estavam sem nenhum tipo de receita, e vieram fazer com a gente, e nós fomos muito corretos com eles, e dissemos, ok, vamos fazer uma aula, cada um faz uma aula, mas se a sua escola voltar a trabalhar, por favor, volte para lá, para a gente ser muito ético nessas questões. Mas foi um prazer poder fazer esse intercâmbio de trabalhadores de São Paulo com os funcionários de Parintins, e conseguir fazer isso foi um esforço dessa diretoria, que foi dando condições para que a gente pudesse fazer dessa forma, devagarzinho, e graças a Deus, deu tudo certo, os trabalhadores de São Paulo voltaram para as suas escolas, que depois começaram a retomar o trabalho, os de Parintins foram até passar férias, foram dar uma descansada, porque foi um período muito longo, a saudade era muito forte, era muito difícil ficar tanto tempo, a gente até propôs, se querem ficar esses meses até abril aqui, a gente arruma alguma coisa, pagamos um extra, alguma coisa, mas eles tinham muita saudade, que eles voltaram, e estão retornando agora para vir fazer a montagem com a gente. Então, isso foi o mérito dessa administração, eu digo que a administração em escola de samba, hoje, é muito importante. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar em uma escola que não deixa a gente na estrada, que caminha, eu como profissional da escola também, eles foram excepcionais comigo, se cumpriram o contrato... Todo elenco, né? Todo elenco, sabe? Sim, então, eu sei que não é fácil, eu sei que era difícil... É, não é fácil. Eu sei que houve momentos em que eles diziam... Ai, meu Deus do céu! Mas, assim, foram geniais isso, me dá muita alegria, eu tenho que agradecer publicamente isso, porque isso é uma realidade que aconteceu. Bom, boa noite, vou só completar, a gente tinha no início do projeto, o time de fazer uma mudança técnica na escola, uma evolução técnica, não apresentar a mesmice de carnaval. Então, esse trabalho de dois anos que o Silvão falou, a gente foi readaptando o trabalho, mudamos, vocês vão ver, uma grande comissão diferente do que já foi visto na escola, parte técnica de chão muito solta, cantando muito, dançando muito, mas a reir da escola, né? Então, a ideia é manter o padrão técnico, mas ser uma escola mais valente, vocês perceberam, vocês sabem, uma baita diferença, né? E justamente por fazer esse trabalho de dois anos que a gente veio fazendo, e todo mundo junto, entendendo a necessidade de ser uma escola mais valente. Então, na verdade, assim, a gente está pronto para fazer uma grande disputa, respeitando todos, né? Mas estamos com um grande carnaval de novo, e a gente tem certeza que está bem próximo de a gente, de nosso objetivo. Então, a ideia é essa, acho que todo mundo falou bastante, eu só queria colocar isso, vocês se atentarem em todo esse processo plástico que a escola está apresentando, e também na mudança técnica que a escola vai ter e teve na pista. Isso você vê, é bem perceptível, e faz parte desse trabalho evolutivo que a gente vem fazendo. Agradeço até a presença de vocês. Acho legal você falar, tudo bem, obrigado, Silvio. Acho legal você falar também do trabalho da harmonia, né? Do Japa, que ensaiaram, ensaiaram online, ensaiaram... É, inclusive ele não está aqui porque ele está ensaiando. O nosso departamento de harmonia, durante esses anos, ele também vem com um crescimento muito grande, né? Como o japonês, cresceu muito tecnicamente, ontem eu estava na quadra também assistindo ensaios, fiquei deslumbrado, porque eu vi a forma de trabalhar, a noção técnica que ele está passando para a escola. Então, tudo isso é resultado de um trabalho em equipe. Então, eu tenho uma equipe grande trabalhando, os que não estão aqui, porque estão fazendo alguma atividade, então, ninguém faz nada sozinho, né? A gente dá a referência técnica, mas se a escola não abraça, diretoria abraçou, toda a parte técnica abraçou, a coisa vai desenvolvendo, né? Então, todas as áreas técnicas hoje da escola tinham profissionais fazendo acompanhamento. Não são diferentes, porque elas tinham essa área de quatro bandeiras, harmonia, e aí vai. Então, toda a parte técnica da escola sempre tinha algum profissional acompanhando, e tem a gestão técnica minha, do Devaíra, que também não está aqui, porque também está correndo, está fazendo a parte dele, que a gente divide um pouco. E por isso que tem esse crescimento todo. Sozinho, talvez, com certeza, eu não conseguiria, como diretor de canal, fazer todo esse crescimento técnico da escola, e o suporte que a diretoria dá também. E quando nós conversamos, no começo do projeto, eu, Murilo e o Devaíra, foi o desafio de mudar a forma de pensar, porque eu fui sempre muito regrado na parte técnica da escola, e a gente teve o entendimento que era o momento de a gente virar a chave para a escola conseguir crescer mais do que ela já é. Então, vocês vão ver um grande espetáculo, com certeza. Só pontuar o japonês aí, realmente lá a gente faz a escola, né? O japonês chegou na escola com 11 anos, e hoje é o diretor de harmonia. No 20, do barracão? Então, tem toda uma garotada que a gente vem trabalhando, uma garotada já tem uma segunda geração, então lá realmente é uma escola de samba, tá, gente? Eu posso, acho que, afirmar para vocês, sem nenhuma empáfia, dizer que ninguém, ninguém trabalhou tanto quanto a gente. Eu me lembro de chegar aqui na fábrica do samba, e nós somos os únicos aqui, um vazio, a gente sentiu uma depressão, às vezes, sabe, de ver tudo parado, e a gente fazendo, e a gente lá acontecendo coisas. Então, assim, a escola se esforçou demais e tomou algumas medidas que foram fundamentais. Então, assim, o processo de escolha do samba e enredo, para os times convidados, a produção que nós fizemos de gravação profissional pela escola, como produtora, para poder gravar todos na mesma qualidade, a escolha do samba campeão, a chegada de Grazi Brasil e Pitty de Menezes, são uma série de atitudes corretas de empenhos dessa diretoria que estão gerando um resultado. A comunidade não só abraçou a ideia técnica, como abraçou a ideia do enredo. E a gente tem percebido, e a gente falava no começo, né, Caral, a parte plástica vai mostrar uma parte da história. O samba tem que trazer a emoção. E na escolha do samba, a gente conseguiu chegar exatamente aí. E quando a gente vê isso acontecendo na quadra, você olha para as mulheres que estão no entorno, que não são da comunidade, que vão lá para ver, você vê elas cantando, e os olhos brilharem. Então, acho que a gente acertou. Sabe assim, quando você acerta um enredo que é pertinente no momento certo, com a emoção certa, com o propósito de fazer, e isso é que vocês vão ver na Avenida, esse resultado dessa grande emoção e dessa grande homenagem à participação das mulheres no Carnaval e no samba. Tá bom? E o grande exemplo técnico é que eu trabalhei em equipe, por exemplo, é que a chegada do Pitty, né? Chegada do Pitty, a gente aqui sem ninguém no Balacão fazendo o laboratório, Schumacher participando com a diretora musical, a gente não pode esquecer disso, o Murilo, eu, o Devair, enfim, diretoria, e como é que nós vamos fazer? Foi todo mundo para casa, escutou, 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 esse aqui, né? E deu certo com a graça. Então, quer dizer, tudo bem estudado, a gente procurou se preocupar com o time de voz que combinava, tudo mais. Então, por isso que a escola deu uma aprimorada maior na parte técnica. Bom, vamos lá. É só que nós vamos ouvir. Obrigada. 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 Obrigada.